Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites aí para a PTV, também para a Federal e também para a Coruja. E hoje em especial aí, mandando um recado aí para diversas pessoas aí para fazer vídeo, para a gente fazer uma interação bonita aí no canal com pessoas de diversas localidades do Brasil, fazendo vídeo aí de 20, 30 segundos, dando palpite, mandando um alô aí para a comunidade, beleza? Fazer a galera participar aí ao vivo pelo celular, beleza? E quem quiser fazer os vídeos aí, é só ligar para esse zap aí, que é o outro telefone meu aí, 032-9961, já deu um leão, 3835, já deu um duque aí, 6135, tem uns duques bonitos aí, 9161-3835. Então vocês mandam aí, Judas, o Manitaca está aí, chupando jabuticaba à vontade. Então a partir de hoje, a gente vai fazer a galera interagir aí, legal aí no canal. E hoje nós estamos com o tempo gostoso aqui, olha, que ventinho bom, ameaçando chover, isso é muito importante. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje aí, ó. Aqui, Júlio, fora deu peru aí, ó, vamos dar uma vaquinha com a 0,98. Aqui, ó, eu virei legal agora, eita ventaninha, virei bonito agora, 0,86 para a 0,860. Dei um talo aí na 0,860. 0,658, 0,685, acho que o Tigrão é um dos bons palpites aí, ó. 1,86618 do Cachorrão também, que eu acho um bom palpite. Outro palpite meu aí, o Macaco, com a 1,68. Mas você vai ter mais palpite aí, da galera interagindo junto. Aí, a inversão de ontem aí, da 837, aí. Aqui, ó, 963 do Leão, 817 aí do Cachorrão. Aqui, ó, vamos ouvir, será que ela vem hoje? A 977, vou ficar ligado nela. 114 da Borboleta, ó, 218 do Cachorrão. 476 aí do Pavão, 529 aí do Camelo, 739 aí do Coelho, 837 aí, ó. Aí, ó, de novo, hein, 387, 783. Eita, aqui, ó, viradinha bonita. Então, 0,76 do Pavão, 760 do Jacaré, 611 do Burro, 114, ó, vamos virar agora a 114 aí da Borboleta. 925 do Carneiro, essa nós já falamos. 364 do Leão, hein, que é viradinha boa. Ó, tá tudo indicando aí uma Borboletinha aí com a 114, hein. Então, vamos ficar ligados, que ela mascou ontem, hein. Quem sabe vem hoje. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 14 da Borboleta, 65 do Macaco, 91 do Urso, 18 do Cachorrão e 85 do Tigrão. E essas daí são as centenas, né. Mas vamos dar espaço aí pra galera também poder falar. Então, se você quiser se comunicar fora com o canal, vamos fazer isso, uma interação total aí no canal. Tá aí, ó, alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Beleza? Então, isso aí são os palpites, então, pras próximas loterias. E agora vocês ficam aí com os palpites da galera e a galera também mandando aquele alusão aí pra comunidade. Valeu, moçada, e boa sorte! Olá, boa tarde a todos vocês, membros da Comunidade do Bicho. Meu nome é Edilane, eu tô aqui pra somar. E o meu palpite hoje é no Cachorro, o Grupo do Dia. Tudo indica que vem ele. Sorte pra todos nós aí, galerinha. Beijo! Boa tarde, minha galera dos grupos. Muito tempo que eu não dou um palpite, eu vou dar um palpite pra vocês encher o talo hoje aí, ó. O talinho vai passar pra vocês aí no YouTube dele aí, ó. Milhar do Camilo, 4732-8329-4529. Do Coelho, 6239-6539-4339. Do Carneiro, 6425-4625-6725. Eu tô fazendo esses bichos porque eu acho que hoje os bichos vão vir médio. Nessa casa aí de 6 a 10. Agora o terno. Camelo, vaca e pavão. Carneiro, leão e touro. Coelho, galo e viado. Pode jogar terno na cabeça ao quinto e valendo o passe. E pode jogar o grupo do carneiro, do camelo e do coelho. Hoje é pra encher o talo, passar um domingo com churrasquinho e tomando cerveja. Um abraço a todos vocês e boa sorte. Vou encher o talo hoje. Passando pra dar um salvo aí pra meu amigo Tavinho e a comunidade zoológica. Palpite da Federal, 2319. Cachorro. Tamo junto, Tavinho. Nós. Alô, galera ligada aí no canal do Tavinho. O meu palpite hoje é Peru com 77. Colocar também o elefante com 1946. E o avestruz com final 02. Então pode fazer um termo de grupo aí. Avestruz, Peru e elefante. Não esquece, em 1946. Boa sorte a todos. Tavinho, meu patrão. E aí? O alemão aqui da Zona Norte, São Paulo. Então, rapaz. Tô passando só pra dar um abraço aí na rapaziada e em você também. Meu palpite hoje pra Federal é 2588. Obrigado. Boa tarde aí, comunidade. Valmir de Belfort, amigo do Tavinho. Tô na rodovia Presidente Dutra. Sentido Rio de Janeiro. Centro do Rio. Trabalhando Uber. E a voadora aí, ó. 3515 Federal na cabeça. Salvou de voadora. E é isso daí. Outubro Rosa. Vamos homenagear as mulheres. Outubro Rosa. Vamos abraçar essa causa. Tamo junto. Vamos de voadora. 3515 no Talo. Abraço. Valeu, Tavinho. E aí, galera. Ligaram no canal do Tavinho. Faço parte aqui da comunidade zoológica também, tá? E queria deixar meu palpite aí registrado pra Federal. Palpite fortíssimo aí que é a centena 979, ok? 979 é a centena que eu vou jogar hoje, forte. Eu acho que pode vir. Tá tudo indicando que vai ter uma viradinha dela aí. E fica ligado nela, hein, galera. Um grande abraço. E tamo junto. Faça parte você também da comunidade zoológica do Tavinho, tá? Eu sou do time dos membros também. E com muito orgulho. Um abração a todos. Tchau, tchau. Valeu. E aí, Tavinho, hein? Tá sumido, hein, Tavinho? Pelo amor de Deus. Rapaz do céu, mas que calor, hein? Ó, Jesus Cristo. Barbaridade. E aí, tá nóis, hein? Quem gosta de água ou o quê? Jacaré, hein? Ah, cuidado, hein? Cuidado com ele. Olá, comunidade. Boa tarde a todos. Vamos tourar, Tavinho. Bora pra cima desse cachorro e o pavão. É talo. Tá, lô. Tá, lô.